Quais são os principais erros do investidor na renda variável? Se você está querendo investir nessa modalidade, nessa categoria de investimento, fica aí que o papo de hoje é para você. Bom, a renda variável, todo mundo sabe que pode trazer ótimos retornos para o investidor, mas também pode trazer algumas excepções. E bom, para falar sobre os erros e como se preparar para começar a investir ou para quem está já começando a investir, está ali no início, eu estou aqui hoje na companhia do estrategista aqui de investimentos do Safra, Raidan Barreto. Tudo bem, Raidan? Como é que você está? Tiago, tudo bem. Prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, Raidan, para falar sobre renda variável, que é um assunto importante para quem, principalmente para quem está começando a investir. Às vezes tem um temor, tem aquela coisa, aquele estigma em torno da renda variável de grandes ganhos, mas também grandes perdas. Então, a gente sabe que tem esse risco no geral. Bom, então a minha primeira pergunta é bem direta para você, você aqui é especialista da área. Vamos lá. Quais são os cinco principais erros do investidor quando ele começa a investir em renda variável? Quais são os principais? Aqueles capitais que geralmente o investidor de primeira viagem, o primeiro navegante de primeira viagem, ele passa, ele comete. Boa, vamos lá. Um dos primeiros erros que a gente pode elencar aqui é a questão de o investidor procurar aquela dica quente. Qual que é a bola da vez? Eu vi aquela recomendação do teu amigo, do teu tio, o amigo do amigo que ganhou dinheiro, e na empresa XPTO, e achar que aquilo vai acontecer com você também. E já criar essa expectativa. O investidor precisa entender que investir é um processo elaborado. Você tem que entender qual é o teu momento de vida, você tem que entender quais são os seus objetivos. Não é só sair comprando o primeiro papel que você escutou. Porque, por exemplo, se o investidor tem uma meta de comprar um carro daqui a um ano, a renda variável já não deveria ser o seu caminho. Você tem um prazo curtíssimo de tempo para você, realmente você não pode correr o risco de perder dinheiro, arriscar seu patrimônio. Então, o investidor tem que entender qual é o teu momento de vida, quais são os seus objetivos, e entender que investimento não é uma corrida, não é uma corrida de 100, 200 metros. Ela é uma maratona. Investir é um processo elaborado, que envolve muitas coisas, e não só aquela dica quente do momento. Então, aí você começa a ser um dos principais erros. E outro erro que a gente pode destacar aqui é o investidor se conhecer como pessoa. Pô, qual que é o seu perfil de investidor? Qual que é a sua tolerância a risco? Se você vê o teu investimento caindo, ficando negativo, você consegue ainda dormir tranquilamente? Se você não consegue aguentar isso, se você é aquele cara que fica olhando todo santo dia o teu home broker, a variação das ações, talvez renda variável não seja o investimento mais indicado para você. Então, entender que investimento é um processo complexo, que envolve várias coisas, é você se conhecer como investidor. E a gente, a partir do momento que você entende melhor esses processos, a gente parte para um terceiro erro, que é as pessoas não diversificarem seus investimentos. Você comprar só um papel. Ah, o fulano falou que papel ganhou dinheiro com a empresa XPTO. O cara vai lá e compra essa empresa. Você está com um risco enorme. Você está com uma concentração em uma só empresa, que se algo der errado, se sai uma notícia que o CEO está envolvido com alguma operação complicada, isso vai destruir a valorização da atuação. E aqui a gente está falando de um papel específico. Mas a diversificação também pode ser no setor. De nada vai adiantar se o investidor acabar comprando só três papéis do mesmo setor. Petrobras, 3R Petróleo e PetroRio. Tudo ligado ao setor de petróleo. Se acontece alguma coisa lá fora, como a gente teve de Rússia e Ucrânia, que afetou a cadeia de subimento de petróleo do mundo, todas as suas empresas vão ser afetadas. Então, a diversificação, a não diversificação, acaba sendo um grande erro que muitos investidores iniciantes acabam não tomando cuidado. Então, o primeiro erro, aliás, pode levar ao terceiro, que é o que você falou. Às vezes, X pessoa disse, comprei ontem, vale, exato, vai disparar. Aí você vai todo feliz comprar aquilo lá e bota uma bolada, entre aspas, em dinheiro e vale. Então, o primeiro erro também pode levar ao terceiro, só fazendo essa ponte aí. Perfeito, perfeito aí. Isso é isso. E aí, o quarto erro que a gente pode destacar, e isso a gente vai vendo que está tudo meio que ligado. Essa conexão que você fez foi perfeita. O outro erro é, você escutou uma dica de alguém, enfim, uma recomendação, e você querer acertar o momento de entrar. O que a gente chama aqui no mercado financeiro de market timing. Primeiro que ninguém tem bola de cristal. Então, você querer ficar acertando o momento de entrar e sair num papel, ou numa classe com uma renda variável, ele é muito difícil. Isso também, a gente tem diversos estudos que comprovam que aquele cara que fica fazendo muitos movimentos, o investidor que faz muito movimento na sua carteira, no longo prazo, ele tem um rendimento menor do que o investidor que não faz tantas alterações na sua carteira. Então, assim, você querer acertar o momento de entrar e sair no papel, ou numa classe, é muito difícil. Pensa até os analistas de research, que tem quatro monitores assim na sua frente, ficam olhando o mercado todo santo dia, tem essa dificuldade. Então, a gente não pode entender que não vamos tentar acertar na mosca, o ponto de entrada. Na loteria ali, quase uma loteria. E ficar querendo tradar papel, entrar e sair, porque isso gera um outro fator que é custo, por investidor. Então, assim, você tem que diversificar, e você não dá para ficar imaginando que você vai acertar o momento certo de entrada ou de saída. Então, por isso que a gente fala, vai fazendo aquele preço médio para compor a sua carteira. Eu acho que o último, o grande erro que a gente vale destacar aqui, o quinto erro, é o investidor querer fazer tudo sozinho. Ah, é aquele cara que ou escutou uma dica, quer comprar. Voltando para aquela história que investir é um processo. E acaba sendo um aprendizado. Quanto mais você estuda, mais você lê, mais você acaba investindo, mais você acaba aprendendo. E você poder contar, saber que você pode contar com especialistas, ser especialista de research, da corretora. A nossa corretora é uma corretora de renome. Você tem as nossas carteiras recomendadas que saíram no valor, com grandes destaques de retorno em 2022. Então, o investidor que quer fazer tudo sozinho, ele acaba se precipitando, ele acaba caindo em algumas armadilhas do mercado financeiro. Então, o cara quer fazer tudo sozinho, ele acaba deixando de aproveitar relatórios de research que são muito embasados, que ajudam ele na tomada de decisão. E sem falar de contar com nossos especialistas aqui dentro da corretora, que fazem um trabalho sensacional. E até, Raidan, você foi falando, e eu fui imaginando. Eu ouvi isso uma vez, e é muito real. É parecido com a situação de, por exemplo, você começar a treinar alguma coisa física, tipo academia. Exato. Por exemplo, você tem que ter uma orientação inicial. Pode ser que você faça treinos depois sozinho e tal. Pegue o jeito, saiba como fazer. Mas de tempos em tempos você tem que trocar o treino. Esses objetivos também podem ir mudando ao longo do tempo. Você precisa de um apoio para investir mais ou menos a mesma coisa. Perfeito. E esse teu exemplo, a gente pode até entrar um pouquinho mais a fundo. Se você não tem uma orientação no começo, você pode acabar fazendo um treino e acabar se lesionando. Você pode fazer algo errado no caminho. E é isso que eu falo, essas armadilhas do mercado financeiro. Se você não pega uma orientação, você pode acabar concentrando todos os seus investimentos em só um setor, um papel. Isso pode te prejudicar. Então, esse teu exemplo foi perfeito. Certo. Bom, só uma coisa que você puxou na sua resposta, na primeira, sobre custos. Ficar movimentando papéis, ele gera um custo para o investidor. Com certeza. Então, você pode só trazer um pouquinho dos custos. Algumas coisas desse custo que o investidor tende a ficar movimentando mensalmente, bimestralmente muita coisa, muito papel. Enfim, só para o investidor mesmo que está começando a entender que não é só comprar e vender. Tipo o escambo ali. Exato. É uma coisa simples. Quais são os custos envolvidos? Claro. Toda vez que você realiza a compra e venda, uma ordem de compra e venda de ação, você paga um valor, uma taxa por essa ordem. E vamos lembrar, às vezes você está comprando só um papel. Se você compra esse papel e você fica com ele até um prazo de, por exemplo, um ano, você só vai pagar o custo na entrada e na saída dentro desse um ano. Agora, se você quer ficar tentando acertar o momento de ficar saindo e entrando desse fundo, desse mesmo papel, desse mesmo papel, perdão, e você faz isso várias vezes ao longo de um ano, não vai ser só duas vezes que você vai pagar esse custo. Vai ser toda vez que você for realizar uma operação, você tem um custo. E vai de cada corretora, você tem o custo da operação. E isso também, no final das contas, pode acabar gerando imposto de renda também para você. Então, a gente está falando só o custo da corretagem, mas também tem o custo do imposto de renda que isso pode gerar. Então, são vários fatores que acabam levando em consideração. Quando você faz esses... A gente fala de ficar tradando vários movimentos ao longo de uma janela de tempo. Tá certo. Bom, então, é o que a gente está falando aqui de uma pessoa, a gente está pegando investidores que já estão se movimentando no mercado e tudo mais. Então, a gente tem até também um dado aqui justamente para mostrar como está crescendo esse número de investidores em renda variável. Em 2021, a gente tinha 3,2 milhões de pessoas investindo na renda variável. No ano passado, foram 4,4 milhões. Um aumento de mais de 37% de um ano para o outro. É expressivo. É bem expressivo. Então, você acabou de comentar sobre justamente isso do investidor. Às vezes, ficavam movimentando muito a carteira. Tira um papel, põe outro, volta o papel que estava antes e tudo mais. Aí, a minha pergunta agora. Para quem já está... A gente está falando também muito do iniciante ali, mas para quem já está investindo em renda variável alguns, uns 4, 5 anos. Não é um investidor super expediente, mas é um investidor ali que já entende um pouco. Mas ele também comete erros que podem ser considerados primários ou, às vezes, uns equívocos, algumas coisas precipitadas. Você enxerga isso no mercado hoje com clientes até? Com certeza. Com certeza. E volta muito aquilo que eu estava falando de o investidor se conhecer como pessoa, como investidor mesmo, o seu perfil de risco. Se a gente pegar 4 anos atrás, pegando esse teu exemplo, a gente ainda está falando de pandemia. E o que aconteceu em pandemia? A bolsa caiu. A gente teve vários circuit breakers, quando a B3 aciona o stop. E a gente teve vários seguidos, inclusive. Você falou os oitos. Por aí. Eu não lembro direito, mas foi muita coisa. Foi muito louco. Então, você imagine o cara que entrou naquele momento e começou a... Não, vou pegar essa alta, porque a bolsa estava subindo. Sim. Estava quase em 130 mil pontos lá antes da pandemia e aí caiu em horrores. Então, o cara que foi, nossa, a bolsa está subindo, vou entrar. E aí ele viu o patrimônio dele despencando. Se o cara não se conhece, não entende qual que é a sua tolerância a risco, volta aquela história de você conseguir dormir bem se você vê teus investimentos negativos, vermelhos. Então, assim, o cara que não se conhece, eu tenho quase certeza que ele saiu, entrou em pânico e saiu realizando o prejuízo. E saiu da bolsa e saiu reclamando. E o que a gente mais escuta é investidor machucado. Aquilo que você falou, o pessoal com receio, que escuta lá atrás, que, pô, botei meu dinheiro em bolsa, só perdi dinheiro, isso é furada, não tem que ser renda fixa. Se o investidor tivesse aguentado, esperado, traçado, tivesse um planejamento, tivesse um aconselhamento, não tivesse sozinho, em um ano ele ia ver o seu patrimônio voltar ao valor inicial. Inclusive, muitos até ganharam dinheiro entrando, você estava comprando ações para empresas ótimas que passaram de uma crise lá de 2015 bem mais robustas, com um balanço melhor, fizeram o dever de casa, reduziram os custos, estavam com custos mais enxutos, margens melhores, e você estava comprando essa mesma empresa com um desconto de quase 40%, 50%. Uma baita oportunidade. Uma baita oportunidade. Então, às vezes, se você está sozinho, você entra em pânico. E o que a gente mais vê é investidor machucado com esse viés negativo de bolsa. Agora, se você não está sozinho, se você se conhece como investidor, se você planeja, se você diversifica, não concentra, aquela velha história de não botar todos os ovos na mesma cesta. Teve muita gente que saiu sorrindo depois da pandemia, ganhando dinheiro, comprando ações que estavam com desconto enorme. Então, isso que a gente acaba vendo até hoje. Certo. E bom, a gente já falou, você trouxe bem um contexto quando você estava falando, principalmente enumerando os erros mais primários do investidor em renda variável. Você também já trouxe para a gente, basicamente, o que o investidor precisa fazer antes de botar ali a mão no investimento em renda variável. Então, só repassando. Basicamente, saber quais são os objetivos dele, certo? Também qual a tolerância dele, o perfil dele como investidor, qual a tolerância dele ao risco. E de se conhecer como investidor. Certo. E tem mais algum outro também mega importante, extremamente essencial que ele precisa pôr em mente antes de... No pré, para ele se preparar para entrar na Bolsa. Tem um que eu acho muito importante, Tiago. Ele tem que entender que investimento, o processo de investir não é uma corrida de 100, 200 metros. Porque a gente tem, a gente sabe que o investidor ele é imediatista, ele quer ganhar dinheiro já direto. Ele tem que entender que investir, a gente não pode pensar no processo de investimento com uma corrida de 100, 200 metros. Porque é uma corrida e a gente tem que pensar como uma maratona. Porque uma corrida de 100, 200 metros a distância é curta. A chance de você dar um erro, de você ter uma câimbra em 100, 200 metros é curta, é pequena. Agora, a chance de você ter uma câimbra, torcer o tornozelo, ou escorregar no meio de uma maratona é grande. E se você comete um erro numa maratona, isso pode te tirar da corrida. Então, ele tem que ter essa ideia que eu tenho que pensar como se fosse uma maratona e eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que diversificar, eu não posso ter uma alta concentração, eu não posso botar algo que pode me prejudicar, que pode tirar meu sono. se eu perder esse dinheiro, minha vida vai seguir em frente, vou poder recuperar. Então, são coisas assim que ele tem que pensar antes de começar de fato a seguir a dica quente de alguém ou de algum amigo, enfim. Beleza, fechou. Bom, Raidani, queria falar com você um pouquinho sobre cenário. Tá bom. A gente está e também já falando sobre algumas opções que você julga que podem ser interessantes para o investidor botar o pezinho ali, o primeiro pé dele na renda variável. Então, a gente também, só para contextualizar, hoje a Serica está em 13,75% ao ano. A nossa projeção aqui do Safra é que ela finalize 2023 a 11,25%. Bom, essa projeção é baseada justamente na expectativa de que a gente vá ver o COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, reduzindo essa taxa. A gente não sabe se é a partir da próxima reunião, mas imaginamos que sim. Então, a gente se baseia nisso. Aí, duas perguntas para você. Primeiro, como que você enxerga realmente o cenário para a renda variável? Você acha que realmente já estamos num bom momento para começar a voltar? Ou talvez o investidor que ainda vai começar deve esperar um pouquinho mais? E se realmente o investidor já quiser entrar agora, por onde ele poderia começar? Já direto em ações ou de repente em algum fundo de ações? O que você acha que ele deve, por onde ele deve seguir primeiro? Legal. Então, vamos falar primeiro a questão de cenário. Independente do momento de mercado que a gente acabe passando, sempre é bom o investidor ter um pouquinho da sua carteira em diversas classes. De novo, diversificação. 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 Seja renda variável, seja internacional, seja renda fixa, sempre é importante, sempre é bom você ter um pouquinho. sempre respeitando o seu perfil de investidor, quanto que a alocação máxima que o seu perfil, se você é um conservador, moderado, dinâmico, quanto máximo que você deveria ter em cada classe de ativo. Então, sempre é bom ter renda variável local. Hoje, nesse momento que a gente está passando, ele acaba se tornando, a renda variável acaba se tornando uma classe muito interessante para estar posicionada. Se você não entrou, é interessante você entrar o quanto antes, porque o mercado antecipa movimentos. E geralmente esses movimentos são muito rápidos e intensos. Então, a gente está tendo um mês agora de Ibovespa quase 4% de alta. Só que no ano ele ainda está levemente negativo. Então, ainda é um momento bem interessante para você entrar. E é interessante porque é isso que você falou da taxa de juros, Tiago. E por quê? A gente tem três fatores que acabam ajudando renda variável com essa taxa de juros caindo, essa expectativa de queda de taxa de juros. Em primeiro lugar, é que a renda fixa geralmente está atrelada à taxa de juros, ela perde a sua atratividade à medida que a taxa selic vai caindo. Porque a renda fixa acaba sendo remunerada a muita, uma boa parte das taxas, os produtos de renda fixa são remunerados às taxas de juros. Então, uma taxa de juros menor faz com que renda fixa perca a sua atratividade para a renda variável ou ativos de mais arriscados, assim por dizer. Então, esse é um primeiro fator. O segundo fator é a própria maneira como a gente precifica, como o mercado precifica os preços das ações. A gente chama isso de valuation, que, de uma maneira bem simples, é você pegar, projetar fluxos de caixa futuros de uma empresa, quanto que ela vai gerar no futuro, e você traz esses fluxos a valor presente descontando uma taxa. Essa taxa de desconto acaba sendo nossa taxa livre de risco, taxa Selic. Então, quanto menor a taxa Selic, menor é o desconto sobre o preço das empresas, dos papéis das empresas, e os papéis se valorizam. Então, é um efeito natural, matemático, da precificação de empresas, dos papéis. Isso vai ser benéfico, quanto menor a taxa Selic, já vai esperar, já é esperado que as empresas acabem subindo o seu valor. E o terceiro ponto ligado à taxa Selic é que as condições financeiras se tornam melhores. Por quê? Isso seja para as empresas ou até mesmo para o consumidor, para a pessoa física. Crédito está atrelado à taxa de juros. Quanto maior a taxa, mais caro fica o crédito. Então, mais difícil é das pessoas pegarem dinheiro emprestado, investir, comprar, enfim. Então, com uma taxa de juros menor, os custos sobre crédito ficam menores, o crédito fica mais acessível, as pessoas conseguem consumir mais, pegar dinheiro emprestado e consumir mais. E se as pessoas consomem mais, as empresas também vendem mais. Então, é uma bola de neve e você tem muitas empresas que elas estão alavancadas, elas tomam empréstimo, crédito emprestado e esse empréstimo também está atrelado à taxa de juros. Então, quanto menor a taxa de juros, menor é o custo do crédito das empresas, desse dinheiro que elas tomaram emprestado. E se o custo delas é menor, o que acontece com a margem de lucro? Sobe. Então, são três fatores que são muito benéficos para você estar investido em bolsa nesse momento. Mas, e aí a gente vai para a tua segunda pergunta, parece legal, parece ser um momento interessante, mas o investidor tem que entender que existem riscos ao longo desse caminho, tem muitos fatores de incerteza, não só aqui dentro de casa, no Brasil, mas lá fora também. e talvez uma das melhores maneiras para o investidor, aquele que está querendo iniciar, entrar no mercado, talvez não seja ele diretamente comprar uma ação ou uma cesta de ações, talvez seja melhor ele entrar através de um fundo de ação. Por quê? Você até tinha comentado que o fundo de ação, você tem um gestor por trás, um cara que está olhando o mercado todo dia, está monitorando tudo, tem uma equipe por trás dele que auxilia, você está terceirizando a sua responsabilidade para um cara que tem anos de experiência de mercado. A gestão profissional, a gestão, perfeito. e ele vai saber onde alocar, vai ter estratégia, ele e a equipe dele conseguem visualizar, tem o mercado o tempo inteiro. Exato, e não só isso, mas ele vai ter agilidade de conseguir rebalancear a carteira muito mais rápido do que o investidor sozinho teria que fazer. com menos custos também? Com menos custos, muito bem lembrado, que dentro do fundo a questão dos custos é totalmente diferente se você fosse comprar cada papel por conta própria. Então, esse custo, você está com o custo bem diluído e menor do que você teria se você fosse vender sozinho ou zerar uma posição. E aí, você tem diversas estratégias de fundos de ações que podem auxiliar nesse processo. Você tem estratégias com menor nível de risco que a gente chama de long-biased. São fundos que a gente tem diversos tipos de estratégias de renda variável. Long-only, que são fundos que estão apenas comprados. O long é longo prazo, só comprado. Você tem um risco um pouco maior. Vocês têm os long-biased que têm um viés predominantemente comprado, porém ele também pode operar vendido ou usar mecanismos que diminuem o risco dele. Então, inclusive, nas nossas carteiras recomendadas, os principais produtos de renda variável que a gente está colocando e recomendando são os fundos de long-biased. Mas, você tem também as carteiras da corretora que são sensacionais. O trabalho que o pessoal faz é incrível. A gente tem o Cauê lá na corretora, o nosso time de research que tem a carteira valor que continua ganhando. É uma carteira premiada. Você tem carteiras mais focadas a dividendos. Então, enfim, você tem diversos produtos que tem uma diversificação por trás. E eu acho que esses deveriam ser os produtos que o investidor, aquele que está começando, deveria buscar. Certo. E até, só complementando o que você disse, para quem está nos acompanhando também sobre a carteira, a carteira Top 10 Ações do Safra, ela foi a principal carteira mais assertiva do mercado, do mercado financeiro dentre os players ali dentro de um guia que é o guia valor ali. Então, você também encontra na descrição desse vídeo um texto, uma matéria do Portal Especialista falando justamente sobre isso, sobre a assertividade da carteira em 2022. A gente está no mês de 2023 e ainda não dá para cravar nada. Então, em 2022 foi a carteira recomendada mais assertiva de todo o mercado. Mas é isso, Raida. Então, buscar ali aquele apoio de gestão profissional, dando uma resumida no que você falou. Buscar aquela gestão profissional no início, pelo menos para começar a aprender sobre a renda variável. Exato. É isso aí, porque investir é um processo, é um aprendizado que você vai ganhando experiência ao longo do tempo. Quanto mais você investe, mais você lê, mais você vai entendendo e vai ganhando mais confiança para você montar suas posições. Está certo, beleza? Edano, cara, agradeço muito sua participação aqui. A gente tem papo para render para outros episódios. Muita coisa. Então, mas agradeço muito você ter aceitado o nosso convite e sinta-se sempre à vontade para vir aqui no papo de novo. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Raidan. Bom, e claro, agradeço você que esteve aí na nossa companhia mais uma vez. Obrigado por nos acompanhar sempre aqui no Papo de Especialista. Lembrando que toda semana a gente tem dois episódios novos, então se você não quer perder nada se inscreva no nosso canal no YouTube que você vai ter sempre conteúdo de muita qualidade aqui. Se você está começando a investir ou já está investindo já é um investidor experiente a gente tem papo para sempre aqui para qualquer perfil de investidor. Está certo? Grande abraço e até o próximo episódio. E aí